Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera! Eu sou a Camila Rocha, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo meu! Ai, gente, tô muito feliz, cara, tô muito feliz, porque eu estou aqui na Mansão Debbie, onde rolam muitas gravações e muitas coisas. O dia tá lindo, porque, ó, essa semana foi uma semana suvosa, meu amor. Só teve chuva, tristeza, mas a gente traz o sol, não é mesmo? Brincadeiras à parte, galera. Bom, estou aqui hoje para fazer uma mini trollagem com todo mundo da Mansão Debbie. Qual seria esse trollagem? Galera, eu vou falar inglês por 24 horas com todo mundo aqui da Mansão Debbie. Eles estão lá dentro, eu tô aqui fora. Ninguém nem sabe ainda que eu vou fazer isso, mas é o seguinte, eu vou chegar nas pessoas e eu começar a puxar assunto em inglês. Tem gente aqui na Mansão Debbie que fala inglês, mas tem gente que não fala inglês ainda. E é por esse motivo que eu vou falar inglês com todo mundo por 24 horas, eu quero ver a reação deles. Eu nunca falei inglês aqui no canal, vocês também vão ver eu falando inglês, eu falo inglês fluente, então vai ser super top. Ah, inglês, mano, eu tô muito nervosa. Estão lá dentro, eles... Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Gente, me ajuda. Ah, tive uma ideia muito boa. Esse garotinho aqui, apresenta pra pessoa qual o seu nome. Oi, eu sou o Arthur. Esse é o Arthur, ele fala inglês fluente também. O maluco é brabo. Então, além de eu falar com as pessoas em inglês, o Arthurzinho também vai falar inglês comigo, right? Right. Oi, Turin. O que você está fazendo lá? Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. O que você está falando? Sim, o que você está fazendo lá? Você não está pôs, ou nada, ou só está lido. O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Ele não sabe o que você está falando. Oi, Pi. Oi, gringa, não. O que? O que? O legal é que o Adê vai ter que ler tudo, né? Adê, eu me desculpe. Galera, uma outra coisa que eu não falei pra vocês, agora um time no inglês. Arthur morou seis meses lá, é isso? Não, três anos. Três anos. Três? Mas os seus tios moraram seis meses lá, e agora a gente vai ver como é que eles vão reagir a gente falando inglês com eles, né? Oi, pessoal. Oi. Nós estamos falando inglês hoje porque... Eu não sei. Você fala inglês? Não! Não, não sei. Mais ou menos. Um pouco, mas... Mas eu sabia que vocês dois moraram por seis meses, nos Estados Unidos, certo? Sim. Então vocês entendem? Sim. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Então, me diga, tipo, você fala? Sim. Não! Eu vejo, eu vejo, tipo, sim. Ele fala um pouco, um pouco. É tipo, um pouco. Ele sabe, mas ele não consegue falar. É porque falar assim, tipo, tipo, assim, eu falo poluente, é muito difícil. É poluente? O que você está dizendo que eu não entendo? Eu não entendo. Nós estamos falando inglês, nós não entendemos. Ah, eles vão entender inglês. Eu estou falando, porque eles estão falando inglês. Sim, eu entendo. Eu traduzo para você, quem não sabe, eu vou traduzir. Oh, então você está falando inglês e você é o tradutor. Sim. Certo, eu amo isso. Então, vamos sentar aqui, e eu vou perguntar algumas perguntas para você. Arthur vai ajudar também. Ele vai fazer algumas perguntas e ele vai ajudar. Tá bom. Ok, Arthur vai ajudar também. Então, qual é o seu furo favorito? Essa é a base. Só comida favorita. Sim, essa é a base. Meu furo favorito é hambúrguer. Você gosta de hambúrguer? Hambúrguer. Já falou errado. Já falou errado. Hambúrguer. Então, vamos pretendermos que estamos no McDonald's. Oi, oi, senhor. Bem-vindo ao McDonald's. O que eu posso pedir para você? Eu gostaria de um... O número um. O número um. O número um? O número um. O francês e coquetes. Ok, isso custa, tipo, 24 dólares. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. 24 dólares. 100 fucking reais. Mas ok, mas ok, mas ok. Ok. A galera não está entendendo absolutamente nada. Nada, nada. Nada, está todo mundo perdidinho na Silva. Está perdidinho na Silva. E a gente está, tipo assim, conversando em inglês. Eu e o Arthur, de bom isso. E fingindo que não entende. Exatamente, a gente está fingindo que não entende a galera. Só que agora a gente vai meio que falar com a Manu. A Manu é pequititinha. Então, a gente vai falar meio em português, meio em inglês. Mas a gente sabe que ela sabe as cores, não é? Ela já sabe umas ainda. Então, a gente pode ir lá perguntar para ela. Vamos lá? Sim, vamos. Ela está onde? Hi, Manu. Hi. Fala hi. Hi. Você fala inglês? Não. Não? Mas você sabe algumas cores? Algumas coisas assim? Eu sei todas. Todas as cores? Todas. Eu estou em choque. Você sabe todas as cores? Então, vamos lá. Vou te perguntar algumas cores. E aí você vai me falar. Tá bom? Você vai falar em português ou em inglês. Eu vou falar assim, ó. Blue. Que cor é blue? Eu não entendi. Não entendi nada. Não entendi nada. Ó. Eu vou te falar uma cor em português e você fala em inglês, então. Ok. Rosa. Pink. Ah! Ei! Deixa eu ver a outra. Amarelo. Yellow. Gente, ela tem o sotaque perfeito. Eu estou... Eu estou trocada. Eu estou em choque. Ela tem o sotaque tipo... E em choque. Fala, eu estou em choque. Eu estou em choque. Oh, meu Deus. S, eu estou em choque. Eu estou em choque. Eu não sei o que fala isso. Ó, agora eu tive uma outra cor. Eu não sei falar inglês, sabe? Ah, você não sabe falar inglês? Mas você vai aprender... Só as cores. Eu sei alguma coisa em inglês. As cores eu sei. Vai falando as cores que você sabe, então. Blue. Blue, que é o quê? Azul. Hum, qual mais? Hum. Red. Ah, red. Como é cinza? Hum, gray. Ela sabe até o cinza. E como que é marrom? Hum, brown. Ela sabe, não sabe inglês. Gente, eu posso falar uma coisa? A Manu, ela fala mais inglês do que muitos integrantes nessa casa aqui hoje, entendeu? Só não fala mais que... É, não, ó. Todo mundo aqui está falando inglês. A Manu, a Manu... Preto é black. Preto é black. E branco. Hum, white. Eu perguntei achando que ela ia errar. E roxo? Hum, purple. Um pouco. Tudo. Gente. Eu estou falando. Faltou, ela mora verde. Ela mora... E verde. Hum, green. Ela sabe todas. E ela morou lá fora também? Sim. Morou também. Só que ela não estudou lá, o que tu estudou, por isso que ele sabe bastante. Hum, por quê? Maria aqui para falar inglês conosco. Oi, Maria. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Manu, muito obrigada pela sua participação. Você é a mais fluente da casa. Parabéns. Você fala thank you. Thank you. Yes, you're welcome, you're welcome. Mari Anderson, come on. Mary é come on, come on, come on. Fala hi. Hi. Lorena. Você fala o que em inglês que você sabe? Você sabe algumas cores, algumas cores, alguns números. Já sei o desafio, vem cá, vem cá. Número, você sabe número? Se eu te falar um número, você sabe falar? Eu também sei número. É, 20. 20? Ah, sei lá, eu não gosto de inglês. Não gosto de inglês. Olha a professora. A professora da Maria vem nesse vídeo. Como é que é, Maria, isso? Não, vai, então, ó. Como fala vermelho? Red. Como que fala 8? 8 ou 8? Como que fala... 360 da brincadeira? Hoje eu falo a Rai Lorena, é isso. Rai Lorena? Rai Lorena. Hi, guys. Hello. Hello. Hi. Você fala inglês? Yes, sir. Yes, sir. So, you understand what I'm saying? Everything. Okay. Yeah, bro. You're so skinny. And you are so sure, boy. I don't care. I'm going to throw you in... Okay, guys, okay, guys. What's going on here? What's going on? Okay. Hi, Juan. Juan. Ah, não, tô feio. Não, 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 não. What's going on here? Não, não, não. Biscoito. Olha aqui. Não, 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 ficou feio então. Ah, não, mas ficou horrível, João. Não, não, eu fiquei meiaço. Gente, eu tô desistindo desse povo já. Eu tô desistindo, tá, gente? Eu tô triste. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. I hope you guys liked the video, so... Give a like, subscribe. Give a like, subscribe. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Say bye. Bye. Bye, guys. Say bye, everybody. Bye. Say bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.